Olá, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Edipiel Santiago do Espírito Santo. Sou pastor a caminho de 20 anos. Do meu lado está a minha esposa. Eu sou a Luzia Batista do Espírito Santo, sou angulana. Estamos casados já a caminho de 5 anos e não importa a nacionalidade, sendo eu angulana, meu esposo santo-mense, não importa a nacionalidade, estamos juntos com o amor que vem da fé em prol da obra de Deus. Então, ali foi em 2002 para 2003, onde começou a minha trajetória como o pastor da Igreja Universal. A primeira minha igreja foi na Porto Alegre. Quando fui transferido para Porto Alegre, eu me lembro que naquela igreja foi para mim uma experiência, né? Uma experiência muito grande, porque não havia banco, não havia cama, tinha que dormir em cima das cadeiras, banheiro, não havia banheiro. Mas, mesmo assim, nós mantemos firme, fizemos o trabalho, Deus abençoou o trabalho. Depois dali fui transferido para outras igrejas, passei em várias igrejas, ali em Santo Amém. E em 2013, eu me lembro que fui transferido para fazer a obra aqui em Angola. E a primeira igreja, quando eu cheguei, é no Alvalade, onde eu conheci a minha esposa. Eu me lembro que nos conhecemos nos finais de 2013 e em abril oficializamos o nosso relacionamento. Eu me lembro que na altura, depois de oficializar o relacionamento, fosse para o conene, minha amor. Exatamente. Eu me lembro que na mesma semana que nós oficializamos o nosso namoro, então, na mesma semana, eu fui abençoado também com a primeira minha igreja aqui em Angola, que foi propriamente na Santa Clara, na província de Conene. Ali foi uma grande experiência que eu teve nessa obra aqui em Angola. Começamos a fazer o trabalho, fiz o trabalho. Deus abençoou tanto o trabalho, abençoou as pessoas, o povo, abençoou a igreja. Tanto é que naquela igreja onde eu estava, eu me lembro que foi lá que Deus abençoou o nosso noivado, aliás. Foi justamente depois de passar um ano no conene. Me lembro que o nosso noivado foi abençoado. Depois de nós, nós vamos, né? Fui transferido para Lubango, propriamente na igreja da Xibia. Depois de lá, passei em várias outras igrejas. Eu me lembro que depois fui transferido para Boa Vista. E ali na Boa Vista, fui abençoado com o casamento. É, a Boa Vista, né, amor? Exatamente. Eu me lembro que quando fomos para Boa Vista, aí nos casamos. E a Boa Vista foi a minha primeira igreja como missionária. Foi uma experiência muito boa, porque para mim era tudo novo. Mas graças ao Espírito Santo, consegui, né, e tenho conseguido auxiliar o meu esposo. E eu me lembro que da Boa Vista passamos em outras igrejas, né, até irmos para Santo Médio e volta. Então, da Boa Vista, nós fomos para Amabor. Aí, na Amabor, em 2018, é que fomos transferidos novamente para Santo Médio. Lá também, como casado, foi uma experiência muito grande. Nós ficamos ali por aí dois, três anos naquela igreja. E a experiência foi muito boa. Muito boa. Quando veio aquele problema lá em Santo Médio, nós nos mantemos firmes. Deus era conosco, Deus nos guardou, nós nos perseveramos. E em 2021, né? É verdade, filho. Em 2021, fomos chamados para ajudar a combater a rebelião. E nos propusemos, viemos para cá em 2021. Quando fomos chamados, aceitamos o desafio, cá estamos. Atualmente, nós estamos na igreja da Amabor, ali, fazendo a obra social, ajudando pessoas que chegam, que têm chegado até nós, batizando. E para dizer que nós estamos firmes, né? Exatamente, nós estamos firmes e não nos covarmos à rebelião, definitivamente. E dizer que nós repudiamos todo o ato de discriminação, até porque Deus não tem nacionalidade. Nós somos exemplo vivo que, para fazer a obra de Deus, não importa a nacionalidade. Quando a pessoa se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus capacita, Deus abençoa. Não importa se a pessoa é angolana, se é santumense, se é brasileira, se é jamaicana. Até porque nós somos todos cidadãos do Reino de Seus e somos contra a rebelião, né amor? É verdade, nós repudiamos a rebeldia, para dizer que nós não curvamos, não nos curvamos. Então, quem quiser nos contactar, é só procurar o pastor online, ligar para o pastor online. E ali vai nos localizar, para dizer que Deus abençoe a todos. Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não.